Ó, caso do Del Valle, vocês viram a polêmica que tá no suco? No suco Del Valle? Del Valle Fresh, na verdade, vou explicar pra vocês. É esse suco aqui, já quero saber se você já tomou esse suco que está aparecendo aqui na tela do celular, tá? Ele chama Del Valle Fresh. Gente, mas tá uma polêmica em volta desse suco aí, eu vou explicar por quê. Ele está proibido de ser vendido aqui no Distrito Federal. O PROCON e a Secretaria de Justiça determinaram a suspensão das vendas depois de ficar comprovado que a bebida não tem os percentuais mínimos de fruta para ser considerado suco ou refresco. Parece loucura, né? Mas a bebida, gente, não tem nem 1% do suco de fruta. Dá pra acreditar? E aí, além disso, o rótulo do produto indica quais são os ingredientes, mas não fala das quantidades, tá? Agora, a Coca-Cola, que é a empresa que produz esse suco, deverá corrigir os rótulos e informar com clareza as características, qualidades e propriedades do produto. E aí, além de realizar uma contra-propaganda para divulgar a informação correta sobre os produtos, me conte aqui nos comentários o que vocês acharam dessa polêmica. O Berg colocou, tomei. Inclusive, é muito ruim. Sério, Berg, eu não lembro de ter tomado esse Del Valle Fresh. Mas não tem nenhum por cento do suco de fruta? Realmente não pode ser chamado aí de suco, né? Quero saber se vocês já experimentaram, o que vocês acharam dessa polêmica aí envolvendo o suco. O Vini falou, depois do Mac picanha sem picanha, realmente, né? Não é pra surpresa esse suco que não tem nem um por cento de suco. Não me espanta mais, não. Rafael disse que é horrível. A ela disse, parece suco tangue. A Anne Caroline, o de uva? O Walter colocou, tá certo o propon. Que é o Cruz, gosto realmente artificial. É, o pessoal parece que não gostou não do gosto desse Del Valle Fresh, viu, gente? Sendo suco ou não, o pessoal não aprovou. Quero pior que tangue, o Barom disse. Aí o Tiago colocou, melhor coisa é ficar longe desses engarrafados químicos. É porque estão falando que tem um gosto um pouco artificial. Eu não lembro de ter experimentado. Alessandra, experimentei uma vez, ainda bem, nunca comprei. Horrível, açúcar puro. Gessousa, colocou sim. Só corante. Eita, o pessoal acho que não aprovou não. E aí o Júnior falou, uma marca conceituada, deixar fabricar um produto de má qualidade, hein? É porque quem produz, gente, a empresa que produz esse suco aí, suco, tá? Vou chamar ele, refresco, sei lá. Refrigerante, esse Del Valle Fresh é a Coca-Cola, tá? Que aí, então, como eu falei pra vocês, vai ter que arrumar os rótulos, tá? Vai ter que corrigir o rótulo, informar com clareza as características, as qualidades e propriedades deste produto. Aqui no Distrito Federal, a venda está proibida. Quem proibiu, gente? Propon e a Secretaria de Justiça, que determinaram, então, a suspensão das vendas desse Del Valle Fresh. Gente, pessoal, olha, acho que vocês não gostaram desse suco, desse refresco, não vou chamar de suco. Bom, mas fiquei curiosa agora, mas falaram ali, compararam com o Tang, né? Que tem um gosto artificial mesmo e bem, bem doce. Eu acho um pouquinho enjoativo.